E aí pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer um milkshake proteico de morango. Ele é super simples, rápido e não tem segredo nenhum. Vem comigo! Para essa receita eu vou usar 10 morangos congelados, uma banana congelada, 100ml de leite de amêndoa ou leite da sua preferência e um sachê de imunowey baunilha. É importante que seja de baunilha para realçar o sabor dos outros ingredientes. Com todos os ingredientes no liquidificador, é só bater até que fique tudo homogêneo. Fácil, né? E é uma receita super nutritiva e ótima para usar como pós-treino. Gostou? Então se inscreve no nosso canal e conta aqui para mim nos comentários o que você achou dessa receita.